Beleza galera, até pra trás tem vocês, gravamos um vídeo de vazamento de vocês, da mochila de cachorrinho grátis aqui mano E já tá aqui, já dá pra tá pegando, beleza? Lembrando que do mapa da descrição, vamos tá pegando aqui mano É bastante simples você tá pegando, mas lembrando aí galera, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação Que vai tá pegando bastante, beleza? Entra no good squad e me segue nas redes sociais que vai tá tudo na descrição, beleza? Então os jogos já cliquem em skip e as missões já estão aparecendo aqui do lado, beleza mano? Pode tá fechando as missões, você vai tá nascendo aqui Vamos tá andando pra frente aqui né, tem um cachorrinho ali ó, eu não quero falar com você cara, eu não quero falar com você cachorrinho Mas beleza, vamos tá andando pra frente, eu vou tá mostrando o local que você já tem que tá indo Lembrando que esse vídeo aqui é pra tá pegando a mochilinha de cachorro Eu vi lá que vocês gostaram bastante, então já vamos aqui tá pegando ele, beleza mano? Vamos tá virando pra cá mano, e nós precisamos tá indo nesse local aqui ó, que tem tipo um E, um 9, um G Mano, pior que parece, um E, um 9, um G mano Beleza, você já tá entrando aqui, que é basicamente a pista de dança aqui ó E você tem que ficar acertando os combos aqui ó, beleza mano? Sempre que aparecer o nome Tep aqui ó, você vai tá clicando mano Que aqui ó, deixa eu ir do lado aqui ó, tá vendo? O nome já tá fazendo 450, beleza? Assim que nós fazemos os 450 mano, então já vai tá pegando o item, beleza mano? E olha ali ó, beleza mano? Aqui apareceu, você clica E olha lá mano, cada vez que você pode tá vendo ali que já vai tá subindo, beleza mano? E olha lá, Tep tá ganhando 5 e 5 pelo que eu tô vendo ali mano E lembrando que cada vez que você for acertando mais, vai tá aumentando a quantia que você for tá ganhando Tá vendo que eu tô ganhando normal, depois você vai tá ganhando 2x Depois 4x, depois 6x É tipo aquele evento lá do... Nossa, eu não lembro agora o nome do evento Mas cada vez que nós ia fazendo mais coisa aqui, nós ia ganhando mais pontos, beleza? Então vamos tá fazendo aqui mano, o negócio é nós não errar Porque se nós errar mano, vai tá ferrando bastante Que de novo eu tenho que tá fazendo o comiço Aqui ó, aqui eu já tô com 2x aqui mano Então, beleza, vamos tá fazendo aqui ó mano Nice mano, tá fazendo Tep, Tep Já já nós chegamos nos 4x e nós vai tá ganhando bem mais pontos, beleza? E é basicamente isso que você tem que tá fazendo ali do lado Tem que tá fazendo os 450, beleza mano? Aqui ó, Tep O bom é que aqui é mais devagar né mano, aí dá pra nós tá fazendo totalmente de boa Olha lá, o Tep, Tep Olha ó, já estamos chegando no 4x mano Então vamos lá, aqui ó, Tep Nice mano, já estamos com 130 ali Aí ó, nice mano Aí ó, mais um aqui E o nosso aqui tá chegando no 4x, beleza? Esse aqui é bem lento mano, então é bastante de boa Já estou ganhando aqui ó, em 4x Nice mano Já já 6x aí mano E depois o famoso 10x Aí já tô ganhando em 20, 20 pontos E nice né mano, olha lá Nossa mano, tá muito bom E eu tô reparando que cada vez que nós tá negociando ali mano É tipo, tá subindo mais a barrinha lá em cima mano Caraca mano, que top Olha lá, 3, 2, 1 Você tem mó tempão mano, pra tá apertando o Tep ali ó Mais nice mano Aí ó, beleza Estamos ganhando em 20, já fizemos basicamente metade ali mano Então já estamos em um bom caminho andado Pra tá pegando o item, beleza? Bastante simples aí mano Então compartilha pra todo mundo, beleza mano? Vamos lá mano Nice, já estamos no 6x aqui mano Estamos ganhando em 30, em 30 E aí ó, beleza Eu fazia isso aqui ó Já deu mano E na real deu não É, deu sim mano Aí ó, basicamente consegui tá completando aí mano E é só você fazer isso Tá vendo que o item já tá na tela E assim que aparecer o item na tela Você viu que apareceu o emblema ali do lado E com o emblema mano Nós já ganhamos o item totalmente grátis Beleza? Mas basicamente é isso aí mano Deixa o like, se inscreve Valeu, fiquem todos com Deus Na real vou tá mostrando aqui ó mano Que o item realmente foi pro meu inventário E aqui ó Nice mano Vamos tá vendo aqui em avatar Cadê, cadê, cadê Aqui ó Esse aqui ó Esse aqui mesmo, ó lá O item já tá até aqui no meu inventário Então é isso aí Deixa o like, se inscreve Não tô conseguindo abrir o item Aí ó, agora fui Aí ó O item já vai ter pra tá colocando as costas A mochilinha Então fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui